Música Olá estudantes, animados para viajar virtualmente para mais um espaço da nossa cidade? Eu sou a professora Annaline e é uma satisfação estarmos juntos para mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba numa grande sala de aula. Hoje, nós iremos visitar o Espaço Energia Museu Coppel, que está localizado na Rua Desembargador Mota. Olha só a fachada do prédio aqui na Rua Desembargador Mota. E para a gente poder conhecer esse espaço, eu trouxe de uma forma diferente. Então, antes de eu mostrar como slides aqui as imagens do prédio, eu trouxe um tour virtual para que vocês possam conhecer de uma forma diferente, por vários ângulos, esse bonito espaço. Vamos lá? Este é o Espaço Museu Coppel visto por outro ângulo. Para vocês que estão em casa e querem acessar também, querem conhecer esse espaço, basta acessar o tour virtual do Espaço Energia Museu Coppel, que fica no site da Coppel. Clica no link de acesso e lá vocês vão ter várias informações sobre esse espaço. Eu vou apresentar aqui para vocês, vai ficar passando atrás de mim aqui, um breve trecho desse tour virtual, desse espaço Energia, que é... E afinal, o que é, professor, esse tour virtual? Estou vendo aqui que tem várias imagens, parece que foi um vídeo filmado, o que é isso? Então, um tour virtual são várias fotos capturadas em 360 graus, onde é possível ver, interagir. São chamados de ambientes de hipermídia, que são os links, os textos, os áudios, os hiperlinks. E as primeiras imagens que vocês viram antes da fachada do prédio, foram feitas com uma câmera de drone, então, que sobrevoou a área ali. E aqui, já vocês podem observar que são recebidos com várias informações, várias setas, ícones que permitem percorrer todo o local. O tour é permeado por acessibilidade, para ícones... Pois os ícones que tem nesses ambientes aqui de hipermídia, são ícones inclusivos, para libras, para quem tem baixa visão, além de garantir que qualquer pessoa, de qualquer espaço, possa acessar a exposição, como você, aí na sua casa. O tour virtual não tira o brilho da exposição física, e tem ajudado a que todo mundo possa visitar um museu, visitar um espaço diferente, como o Espaço Energia Museu Coppel. Legal, né? Então, agora, eu vou apresentar mais espaços, mais detalhes dessas salas do museu para vocês, mas antes, quero que vocês me ajudem respondendo algumas questões. E, como eu gosto de falar sobre energia e eletricidade, vamos falar da Coppel, eu trouxe aqui para vocês uma caneta, que vocês devem conhecer, que é uma caneta de luz negra. Olha só, então, aqui, a gente pode ver bem que não tem pergunta nenhuma, mas, se eu acender esta luz aqui, vamos ver que pergunta vai aparecer? Então, olha lá, como a energia elétrica nos ajuda? Então, como é que a energia elétrica nos ajuda? Você já parou para pensar na sua casa, na sua rotina, como é que a energia elétrica vem favorecer o seu dia a dia? Ela vem nos trazendo muitos benefícios, né? Então, a comida aquecida, o banho quente, nós podemos ficar acordados até mais tarde com entretenimento, não precisamos fazer como antigamente, quando não havia energia elétrica, e precisava ser feito o quê? Um momento que, quando o sol se punha, era o momento das pessoas já irem se recolhendo, porque ficava tudo muito escuro. Então, um desses benefícios é esse. Vamos para a próxima pergunta? Então, olha lá, onde a energia está presente em sua casa? E aí? Aí na sua casa, aonde a energia está presente? Bom, lá na minha casa a energia está presente no banho quentinho, no alimento, na TV, no carregador do celular, no carregador do computador, e são tantos os benefícios, né? No secador de cabelos, então, benefícios que vem a energia nos trazendo. Vamos para a próxima pergunta? Aí, vamos lá para a próxima pergunta. Até já falamos de alguns deles aqui. Vamos ver. Quais os aparelhos que utilizam energia elétrica? Então, a torradeira em casa, a cafeteira, o celular para carregar, né? O carregador do computador. São tantos, né? O secador de cabelos. Vamos para a próxima pergunta? Aqui, nessa próxima pergunta, vamos ver bem lá. Você já presenciou alguma falta de energia? Quero saber. Quem é que fica confortável quando falta energia? Ninguém, né? Todo mundo já fica lá esperando que horas vai voltar, quer saber, procura se informar. Que horas a energia vai voltar? Porque ela nos faz muita falta por essas questões de comodidade e conforto que nos trazem, né? Então, aqui, essas são as nossas perguntas. E agora, eu faço outra pergunta para vocês. Quem é que descobriu a energia elétrica? Então, foi o Benjamin Franklin, um americano, que ele observou o céu em noites de tempestades e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens. E agora, convido vocês a assistirem, então, depois de tanta conversa sobre energia elétrica, convido vocês para assistirem comigo um vídeo que fala sobre esse importante descobrimento, certo? Desde a pré-história, o homem tem usado a inteligência para criar mecanismos que reduzem o esforço e aumentam o seu conforto. Ao dominar a técnica do fogo, melhoraram sua alimentação, iluminação e segurança. Inventou a roda e outros mecanismos que multiplicaram sua força física e facilitaram o transporte. Descobriu a força das águas, dos ventos e domesticou animais, usando a força de cavalos e bois para o trabalho. Milhares de anos se passaram até que um fato marcou a história da energia. A invenção da máquina a vapor, um símbolo energético da Revolução Industrial. O fogo, então, foi transformado em movimento. Isso permitiu a construção de grandes fábricas e sua aplicação nos transportes. Nesse período, os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural também evoluíram bastante. Até hoje, representam a mais importante fonte de energia, inclusive gerando tecnologias mais avançadas. Mas foi apenas há pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica, símbolo da Era da Informação. Através dela, outras formas de energia puderam se transformar com eficiência, como o calor, a iluminação e a energia mecânica. Quem cuidava da iluminação eram os vagalumes, não os insetos, é claro. Mas os profissionais responsáveis por acender e apagar os lampiões das cidades. Eles eram fundamentais até 1930, quando a eletricidade ainda era algo raro. Eles tinham que ser acesos e apagados todos os dias por alguém e já era uma invenção e tanto. Antes deles, a rotina de todo mundo durava só enquanto houvesse a luz do sol. Para sair de casa à noite, todo mundo precisava usar tochas ou uma espécie de lanterna improvisada, feita com uma lata de óleo cheia de gravetos com fogo e tinha que ser virada vez ou outra para que o fogo não apagasse. Dentro das casas, as pessoas resolviam o problema como se faz hoje. Quando a luz acaba, ligam lanternas e acendem velas. Naquela época também era assim. Mas as velas deviam ser usadas como economia. Só os ricos abusavam. Nos palácios, grandes castiçais faziam o trabalho das lâmpadas de hoje. Quando a luz elétrica se espalhou pelo mundo, os acendedores de lampião não foram os únicos a desaparecer. Também sumiram o fogão a lenha, embora algumas pessoas ainda o tenham em casa, o ferro na brasa, as lavadeiras nos chafarizes. A vida de todo mundo foi completamente transformada na invenção do americano Thomas Edison. Morar, comer e cuidar da higiene se tornaram tarefas muito mais confortáveis. Legal esse vídeo, não é mesmo? Quantas informações interessantes. Agora, depois de assistirmos esse vídeo, vamos retomar aqui para as nossas perguntas, uma aula cheia de perguntas. De onde vem a energia elétrica? Então, a energia elétrica vem das forças dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo, da força da água. E aqui no Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas. Então, agora, aqui, pergunto para vocês. O que é uma hidrelétrica, afinal? Funciona assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água corre por uma usina, por dentro da usina, por tubos, uns tubos enormes, e elas passam por turbinas. O movimento da água nas pás, nas turbinas, aciona um equipamento chamado dínamo. O dínamo é uma máquina enorme que vai girando, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Então, aqui, a usina hidrelétrica de Itaipu. É uma enorme barragem hidrelétrica localizada no Paraná, entre o Brasil e o Paraguai. É uma empresa binacional e foi construída por dois países, o Brasil e o Paraguai. O centro do edifício de produção controla as turbinas da barragem e ela foi inaugurada no dia 5 de maio de 1984. Possui 196 metros de altura e uma área de 1.350 quilômetros quadrados. Ao chegarmos lá no espaço energia, nós somos recepcionados por diferentes materiais para gerar energia. Olha só. Um deles é a turbina. Essa turbina são dispositivos que transformam energia cinética em fluxo de água em energia mecânica por meio da força exercida por um eixo. Meu Deus, professor, o que é isso? A água vai passar por aqui e vai fazer o movimento e vai gerando, através de todos os equipamentos, gerando energia através desse equipamento que tem lá na exposição, já logo na entrada do espaço energia. Mas vocês podem ver que para tudo isso precisamos do quê? Precisamos de água. E a minha pergunta para vocês é e se não chover? Nós temos passado por dias difíceis, não é mesmo? Dias em que a chuva não tem se feito tão presente. Então, quando não chove o bastante, a água pressionar o dínamo se torna insuficiente e pode até faltar energia. E é por isso que a gente deve economizar energia elétrica e água. A outra pergunta. Como é que a energia elétrica chega nas nossas casas? Para chegar até as nossas casas, a energia percorre quilômetros e mais quilômetros a fio de poste em poste na frente das casas. Até que ela chega na nossa casa e a ponta desse fio, olha lá, a ponta do fio é a tomada. Por isso, tomem muito cuidado com o choque elétrico. Então, aqui a gente pode ver onde nós vamos ligar os nossos aparelhos e nós precisamos de eletricidade para funcionar. Super interessante esse caminho, não é mesmo? Agora, vamos voltar lá para o Museu Energia do Espaço Copel. Na sala Energia do Passado, há vários elementos. Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a sala Energia do Passado. Vocês conseguiram olhar um pouquinho dele lá no tour virtual dessa sala. Os principais temas abordados nessa visita são o uso eficiente e seguro da energia elétrica, fontes de energia, o caminho da energia, desenvolvimento sustentável, a energia do dia a dia e a história da eletricidade. O espaço apresenta uma exposição temporária de artes visuais e uma exposição permanente do ilustre personagem da história da Copel e do Paraná, que é o Pedro Viriato Parigô de Souza. Aqui, na próxima imagem, nós temos um medidor de energia. Todo mundo tem em casa um medidor de energia, não como esses aqui, que são modelos mais antigos. O que é o medidor de energia? É um dispositivo que mede a quantidade de energia elétrica consumida por uma unidade de consumo, capaz de mostrar quanto uma casa gasta de energia elétrica. Então, ela está presente na maioria das habitações do mundo moderno. Pode ser ligado diretamente na casa ou através de um tipo de transformador. Aqui, tenho para vocês aqui um modelo bem antigo, olha só, da década de 1950. Também um medidor de consumo de uma casa. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse medidor aqui, que ele tem uma curiosidade. O presidente da companhia se chamava Mr. Brown. E ele mandou marcar a sua gestão de uma forma um tanto quanto inusitada. Ele fez com que reproduzissem o próprio retrato dele, olha só, nos lacres, medidores das unidades que iam nas casas, nas unidades de consumo. Então, aqui ficava a imagem dele no lacre. Lá no espaço, a gente pode visualizar bem a foto dele, que fica numa impressão assim, que dá até para tocar, com uma lupa. É bem interessante. E lá também tem lâmpadas, fusíveis, interruptores de várias épocas, de diferentes formas. Elas emitem luz a partir de um filamento aquecido e deixaram de ser comercializadas em 2016. E também um tipo de fusível aos fusíveis, que é o fusível rolha, que tem a função de disjuntos protegendo contra curtos circuitos e sobrecargas. Ali também a gente pode observar diferentes modelos de interruptores, que são para acender e desligar a luz, os disjuntos que funcionam como um interruptor automático. Curitiba, o primeiro lampião a gás em 1874 foram destinadas a iluminar a cadeia pública. Já a primeira lâmpada acesa no Paraná com direito à festa foi no passeio público em 1886. Com o passar do tempo, a iluminação desse tipo de lâmpadas foi mudando. Começou com mercúrio, passou por sódio e hoje todas estão sendo substituídas por lâmpadas de LED, que são mais eficientes e não perdem energia e nem calor. Aqui, vou mostrar outro espaço para vocês, é a sala energia do dia a dia. Nesta sala, há uma maquete que podemos usar tablets, então eles nos oferecem um tablet quando a gente entra no espaço para que a gente possa tornar a visita ainda mais real. Então a gente usa esses tablets para dar vida e movimento à maquete. Neste espaço, nos é explicado sobre a energia hidráulica, o movimento das águas que ao passar por turbinas geram energia renovável, um passo para o lado e você ouvirá sobre energia eólica, que é a força dos ventos, girando as pás e gerando energia. vou mostrar mais adiante para vocês também. Outra forma de energia explicada é a da biomassa, então aqui vocês vão poder observar que são tipos de resíduos vegetais, de plantas e até o que a gente chama de lixo orgânico pode vir a fonte de energia. E por fim, a energia solar, que são as placas voltaicas que geram através da luz do sol geram energia limpa e renovável. Aqui, então, vocês vão passar e vão dar, mesmo no tour virtual, vocês podem dar vida a essa maquete. Outro espaço importantíssimo aqui do nosso espaço é o espaço sustentabilidade, que ele apresenta a agenda 2030. O espaço onde é dedicado aos ODS para ajudar a tornar o planeta um local mais mais acessível, menos desigual. Além disso, há um jogo da memória com o tema. No fim do espaço, ali, nessa parte aqui onde tem o planeta Terra, tem um segredo que eu não vou revelar para vocês, vai ficar para quando vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita presencial. A pergunta é quem é o responsável pela preservação do planeta? E a resposta está nesse espaço aqui. os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde aquele espaço era dedicado. E uma réplica de uma casa de 1950, uma verdadeira viagem ao túnel do tempo. Nesse ambiente, há uma réplica de uma casa da época onde é possível conhecer ou reconhecer. Então, para os mais antigos, reconhecer. Para os mais novinhos, conhecer objetos como telefone, TV, enceradeira, liquidificador. E mais adiante, é possível conferir ainda, olha só, aqui então estão os elementos, os mais antigos. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui um fogão a lenha. Quem é que já utilizou um fogão a lenha? Quem já comeu um alimento preparado no fogão a lenha? Uma TV, um telefone, olha só, um telefone bem diferente, até mesmo essa TV, ela era bem diferentona. Aqui, uma máquina de costura, cilindro, cilindro lembra muito a casa da minha avó e a casa de vocês. Lembra também? Será que a avó fazia algum tipo de panificação, de pão, que precisava desse objeto aqui? E, um passo para o lado, mais adiante, é possível conferir uma casa moderna. O consumo de energia elétrica, de cada aparelho doméstico, pode ser conferido lá com aqueles mesmos tablets da maquete. E ali é o momento também de refletir sobre os gastos de uma residência. Então, como isso acontece lá, cada elemento que você vai passando aqui faz como uma leitura de QR Code, você coloca o tablet na frente e ele vai te contando quanto que aquele liquidificador gasta, a geladeira, as próprias lâmpadas, enfim, todos os aparelhos mais comuns das casas brasileiras hoje. Para isso, eu preparei para vocês também uma réplica da casa moderna. Então, eu preparei para vocês uma reflexão. Como a gente não pode enxergar a eletricidade, nós não conseguimos imaginar o quanto ela está sendo consumida por todos os aparelhos. Algumas organizações oferecem algumas estimativas dos gastos dos aparelhos, dos mais comuns. Apesar de poder haver variações significativas dependendo do tamanho e modelo, os pesquisadores pegaram uma média de consumo e converteram essas estimativas no equivalente ao consumo de lâmpadas mais comuns. As de 60 watts, aquelas lâmpadas que a gente utiliza em casa mesmo, como uma forma de tentar visualizar esse consumo. Então, a televisão. Então, se a gente colocasse lá a televisão e colocasse lâmpadas, essas lâmpadas de 60 watts, era como se tivéssemos acesas 2,7 lâmpadas, 2,5 lâmpadas acesas ali. Uma torradeira, olha só, você precisaria ter 19 lâmpadas. O videogame, olha só, videogame, quem gosta de jogar videogame? Seriam duas lâmpadas, o equivalente a duas lâmpadas acesas. O secador de cabelos, secador de cabelos, 16 lâmpadas. Um grande vilão agora também, o chuveiro elétrico, nada de ficar cantando no banho, não, é o equivalente a 145 lâmpadas. e o laptop, os computadores mais modernos, então, não chegam a nem meia lâmpada acesa, é 0,58, então, uma quantidade pequena. O carregador de celular, ele é o equivalente a 0,06 lâmpadas. Ah, então, professora, já que é tão pouquinho assim, posso deixar o meu carregador ligado lá na tomada sempre, né? Na verdade, as pequenas economias podem ter um grande impacto na conta de eletricidade. Além do óbvio, né? Então, o que a gente pode fazer? Além do óbvio, que é desligar quando não está assistindo TV ou utilizando computador, recomendo que o consumidor preste atenção também na idade dos aparelhos. Por exemplo, vamos voltar lá? Olha lá, vamos voltar lá no televisor. Quanto mais velho, menos eficiente e também um modelo de televisão LCD de 32 polegadas eficiente, usa a metade da eletricidade de uma TV de plasma de 42. Então, aqui, o videogame, os sites, eles, os sites especializados das marcas dos videogames afirmam que há duas grandes fontes de desperdício de eletricidade em uma casa. assistir filmes com os aparelhos de videogame e deixá-los naquele modo stand-by, que é aquele modo de espera. Quando a luzinha fica lá acesa, esperando que você vá lá utilizar novamente. Portanto, é melhor evitar esses comportamentos. O secador de cabelos é a forma que eles nos dão para economizar. Bem difícil. Então, o que os especialistas consideram? Que é um dos maiores consumidores de energia e parece não haver uma solução fácil para diminuir esse consumo. Os especialistas apenas aconselham as pessoas a deixar os cabelos secar naturalmente. Algo que é bem mais fácil de fazer durante o verão. O chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é sempre considerado um dos grandes vilões no gasto de energia. E o conselho é sempre evitar o uso do aparelho no modo no tempo todo no modo inverno. E segundo alguns especialistas há dados um dado surpreendente que confesso para vocês que também me surpreendeu sobre os chuveiros elétricos que podem eles podem ser mais eficientes na economia de energia do que aqueles que são aquecidos a gás. Mas vale a mesma dica sempre tanto o aquecimento a gás ou energia não demorar muito no banho. Aqui para o laptop o conselho também é simples basta desligar quando não estiver usando. E se deixar ligado sem você estar usando o que você pode fazer sem você estar fazendo nada nele você usará quase tanta eletricidade como se estivesse utilizando de fato ele analisando números assistindo algum vídeo o carregador do telefone como falei para vocês ali a tecnologia que permitiu que aumentasse essa eficiência basta que você economize aqui na conta de luz basta que você economize ao utilizá-lo então o que você precisa fazer é tirá-lo da tomada após a carga do celular estar completa e hoje os carregadores os celulares carregam muito rapidamente temos também os equipamentos de segurança aqui que são os apresentados por manequins então o que vocês vão quando vocês chegarem minha dica se vocês forem fazer uma visita presencial não se assustem com esse manequim que vai estar lá mostrando os EPIs que são os equipamentos de proteção individual dos funcionários da Coppel então aqui mostra está representado pelo manequim com borrachas com botas e luvas de borracha uma roupa refletiva e um capacete que foi criado por um funcionário da Coppel que ao se aproximar da fiação o capacete acaba apitando então para proteger os funcionários há também uma sala dos ventos olha lá que eu tinha falado para vocês a sala dos ventos mostrando réplicas de hélices e pás que são movimentadas com o vento então acabam gerando energia e aqui a sala do Pedro Viriato Parigô de Souza que ele nasceu em Curitiba no Paraná em 26 de fevereiro de 1891 formou-se em 1937 pela então Escola de Engenharia da Universidade do Paraná e depois fez curso de especialização na França em hidráulica e hidrologia dedicou-se ao campo de energia elétrica dirigiu a companhia paranaense de energia a Coppel de 10 de fevereiro de 1961 a 2 de junho de 1970 também foi professor pesquisador e teve oportunidade de revelar toda sua competência nos programas de implantação de vários sistemas energéticos que fizeram do Paraná uma das mais respeitadas lideranças nessa especialidade elegeu-se vice-governador do estado do Paraná em 1971 por via indireta e assumiu o governo do estado com a renúncia do governador Haroldo Leão Pérez em 23 de novembro de 1971 adoecido pelo câncer ainda em sua gestão faleceu em 11 de julho de 1973 e agora eu quero desafiá-los e perguntar fazer mais algumas perguntas se você sabe que objeto é esse então vamos lá então nós vamos fazer cada embaixo de cada de cada imagem dessa aqui temos algo para descobrir o que é que objeto é esse então esse primeiro aqui será que vocês conseguem descobrir é um o que que ele é que objeto que é esse pra que que ele serve conseguem difícil só olhando assim né posso dizer assim que tem aqui alguns botõezinhos parece que alguma coisa assim pra você procurar uma sintonia vamos ver esse na verdade é um rádio portátil com transitor da década de 80 ele era utilizado pra rádio escuta de diversas frequentas de ondas curtas antes de ser inventado o transitor que os rádios que é esse tipo de rádio os rádios usavam uma válvula eletrônica e deixava muito volumoso e pesado e nesse modelo aqui é utilizado pra pra rádio escuta o transitor permitiu que ele fosse pequeno leve portátil e é de uma marca alemã que surgiu após a segunda guerra mundial e que em 1955 já era o maior fabricante europeu de receptores de rádio vamos pra próxima agora aqui é aqui nós temos um um outro tipo de equipamento que é um telefone né olha só parece aqui um telefone de madeira mas é onde que estão os botões pra discar pra digitar o número né os telefones então eles eram ligados por uma ligados a uma central por um fio na caixa do aparelho então aqui nessa caixa aqui tem uma manivela e ao ser girada essa manivela ela produzia uma corrente elétrica e disparava acionava um alarme numa outra mesa da operadora onde ficava a telefonista que mantinha um terminal enorme com todas as pessoas ali colocava em contato então tirava um cabo dali colocava no outro pra quê? pra que essas pessoas pudessem entrar em contato e conforme ia recebendo essas solicitações quando você queria desligar você tinha que lembrar de movimentar a manivela em sentido contrário e a telefonista recebia o sinal de desligar e aí só olhando assim você saberia que era um telefone? vamos pra próxima e esse daqui o que será que é? esse objeto tem nas casas de todo mundo não sei na minha casa já teve mas agora tem um modelo mais novinho esse modelo antigo aqui quando eu era pequena e lembro de ter visto sim esse daqui é um tipo de de aparelho que serve pra ajudar o leitorista então o que que ele é? o funcionário da concessionária vai lá fazer a leitura da medição da energia que gera aquela fatura que deve ser paga é um modelo analógico por que analógico? porque ela possui esses quatro reloginhos aqui que devem ser lidos então da direita pra esquerda e hoje a maioria desses equipamentos aqui que são medidores já evoluiu para o digital tornando a vida do leitorista muito mais ágil mais fácil né? e aí? será que só olhando assim você também acertou? vamos pro próximo? então vamos lá e agora o que é isso? meu Deus que diferente parece que é alguma coisa que prensa ali e vai gerando algum tipo de medida o que será que é isso? é um alicate amperímetro um instrumento de medição de corrente elétrica ele é utilizado por muitos eletricistas ao redor do mundo pois ele possibilita essa medição sem a interrupção do circuito elétrico saber medir a corrente elétrica é de suma importância para trabalhar com a energia elétrica ou para fazer cálculos como por exemplo saber o consumo de uma carga elétrica e aí? já acertaram? já viram algum desses? vamos pro próximo aqui? meu Deus professora de onde surgiu isso? o que é isso? então isso aqui é um acessório que é chamado também conhecido por pé de ferro é uma estrutura de ferro que foi que é um formato assim de chinelos né? que você calça ali as tiras de couro e presilhas e elas são sapatos que foram utilizadas na década de 1930 para escalar postes de madeira quando não havia uma escada disponível eles pesam cerca de 2 quilos a pessoa que subia tinha que ser habilidosa e forte ainda né? na verdade até hoje eles são utilizados em alguns locais onde a escada não chega ou em lugares muito altos né? para agilizar o trabalho do eletricista que estivesse subindo para fazer o reparo lógico que hoje elas foram aperfeiçoadas para aumentar a proteção dos funcionários né? contra choques e quedas e adaptadas aos postes de concreto né? porque nós não temos mais postes de madeira e aí? acertou? essa estava difícil vamos para o próximo e aí? parece uma lanterna parece um funil e o que será que é? este é o pluviômetro que é um instrumento meteorológico utilizado para recolher e medir em milímetros a quantidade de chuva ou granizo que caiu que precipitou em determinado momento e local então quando a gente ouve lá no jornal ah o esperado de chuva é de 15 milímetros ah o esperado foi de 15 milímetros o que que é isso? permite calcular a média das chuvas no decorrer dos meses do ano é identificar os períodos chuvosos os períodos de estiagem aqueles períodos que chovem menos é apontando riscos de seca como esse que nós estamos passando inundações por exemplo é então quando a gente quer dizer assim é que choveu 15 milímetros né? então em uma em uma superfície é significa que choveu 1,5 centímetros então naquela naquela região naquele terreno que é o que vai cair de água dentro desse pluviômetro e aí acertou? este e muitos outros objetos curiosos estão expostos no espaço físico do do Museu Coppel é vocês também podem observar é nas redes sociais do espaço energia que também lá eles também fazem diferentes tipos de perguntas e quizzes para que vocês possam se aventurar respondendo perguntas sobre esses diferentes objetos certo? e agora nós falamos tanto de energia de eletricidade vou propor a vocês que possamos fazer uma atividade juntos olha lá vamos para nossa atividade então aqui vocês podem ver que temos diferentes luminárias certo? então vou mostrar aqui como é que ficaram as minhas luminárias aqui como eu não tinha um equipamento uma furadeira específica que é utilizada para furar vidros eu improvisei se você tem na sua casa se você sabe alguém que tem pode utilizar ou até mesmo um vidraceiro pode fazer esse corte para você você pode utilizar aqui os materiais que nós vamos usar hoje né? então vocês podem usar lápis de cor que eu vou mostrar como folhas coloridas tesoura vão precisar de uma fita de led né? ou aquelas luzes de natal também se você tem como cortar como fazer o furinho no vidro para que possa passar também pode um vidro desses normais que nós temos em casa e uma lâmpada como eu não tinha como eu estava falando para vocês que eu não tinha esse esse material em casa para furar o vidro o que é que eu fiz? eu improvisei com essas lâmpadas aqui para que a gente pudesse fazer esse objeto aqui olha lá então eu utilizei e fiz uma luminária com esse daqui aqui eu fiz outro tipo com outro tipo de decoração também e elas ficam opa ficam extremamente charmosas em casa se a gente acha um cantinho lá para para ligar esse vidro aqui está um pouco alto vamos ver se eu consigo ligar sem que ela desligue quando ela cai lá dentro vamos lá essa aqui já não deu vamos para a próxima aí colocar bem devagarinho para que ela não caia aí agora deu então aqui nós temos as luminárias percebam que a luz branca fica mais ela fica menos evidente do que a luz amarelinha então aqui eu fiz o que? eu enrolei com barbante o fio passei cola e fui enrolando enrolando até o final passei uma camada de cola deixei secar e coloquei alguns objetos aqui umas figurinhas para para que eu pudesse decorar então a fita o papel que eu pedi colorido para vocês então vocês podem utilizar para fazer também para decorar essa essa luminária vou fazer uma aqui com vocês de outro jeito olha só vou usar esse vidro aqui e para isso eu vou precisar de um vidro aqui eu trouxe algumas pedrinhas que eu vou colocar no fundo então olha só colocar algumas pedrinhas no fundo essas pedrinhas ajudam até como elas são um tipo de vidro de resina elas ajudam a iluminar a refletir a luz também vou pegar emprestado desse aqui olha só vocês conseguem colocar aqui dentro e fica uma luminária super charmosa aqui eu tenho umas fitinhas que eu vou colocar umas borboletinhas que eu vou colocar em todo o vidro aqui essa minha já vem com um tipo de cola mas vocês podem utilizar o que vocês tem em casa aqui eu trouxe um outro modelo para mostrar para vocês também que ele tem são pedrinhas e essas pedrinhas aqui precisam de cola quente tem que cuidar quando for colar para não queimar a mão certo? como nós temos um tempo mais curto aqui eu optei por essas que já vem com um adesivo aqui então vocês vão enfeitando e decorando o vidro de vocês e colocam no lugar que vocês escolham a preferência de vocês para colocar em casa certo? outra coisa que eu quero mostrar para vocês vocês lembram lá no início da aula que eu usei essa caneta aqui? então essa caneta ela pode ser reproduzida de certa forma com uma simples ali vamos voltar lá opa aqui com uma simples lanterna se vocês estiverem em casa ou um aparelho celular também pode ser com uma caneta permanente tem que ser da cor azul e uma fita adesiva então eu optei aqui pela praticidade do celular e vou pegar a minha fita porque eu baixei todo o meu material para usar o vidrinho então vocês vão fazer o seguinte vão colocar vão usar a lanterna por onde sai essa luz aqui vão pegar uma camada de adesivo olha lá de fita adesiva e vão pintar com caneta permanente vocês vão precisar fazer isso cinco vezes então essas cinco camadas aqui eu até já tenho uma prontinha aqui que eu usei essas cinco camadas vão deixar a luz do flash bem azul e aí vocês podem utilizar elementos na casa de vocês que tenham esse efeito de neon então olha só deixa eu dar uma organizada nessa mesa então objetos que tenham neon como aquelas pulseirinhas de festa roupas coloridas assim que tem essa cor de neon quando vocês vão tirando fotos e criando situações com esses objetos a luz também fica um tipo de luz negra que vocês podem utilizar para brincar e se divertir em casa também certo? espero que vocês tenham gostado da nossa aula lembrem-se de economizar energia desligar os aparelhos que não estão utilizando e até a próxima para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do antigo Egito Curitiba é o lugar no bairro do Bacaxiri a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que além dos edifícios imponentes conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao antigo Egito possuindo peças que contam a história dos faraós da religião e do cotidiano daquela civilização o museu egípcio ele tem na verdade um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba a cada dois anos na verdade uma exposição com um determinado assunto sobre Egito Antigo as pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdoa por cerca de 5.300 anos e o passeio já começa pelo lado de fora onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao antigo Egito e você pode passear inclusive nesta alameda aqui cercada de esfinges as réplicas dos objetos relacionados ao antigo Egito cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus egípcios e norte-americanos são fiéis esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo assim como sua organização social sua religião e sua política mas a peça mais importante do museu egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Thothmeyer que possui cerca de 2.600 anos ela está na coleção do museu desde 1995 a parte final da exposição é a múmia Thothmeyer e o incrível é que a múmia Thothmeyer ela tem o sarcófago que é uma réplica também é uma cópia e aí nós temos ali também a tumba dela que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela o museu egípcio e rosa cruz fica na rua nicaragua 2641 no bacaxiri e a ame